Olá pessoal, eu sou a Tina, candidata a conselheira tutelada aqui de Amargosa. O meu desejo é poder contribuir com cuidado e proteção às nossas crianças e adolescentes. Para isso, eu conto com o seu voto. Meu nome é Tina 01. Prefeitura de Amargosa, governo que cuida da gente. Recôncavo Notícias. Jornalismo com profissionalismo. Apresentação, Juarez Gaer. Oferecimento. Mundo Rural, a solução para o homem do campo.